Acha que pode dormir Os olhos não querem fechar Quando uma estrela cair Os sonhos voltam a te chamar Não basta sorrir Não basta sorrir Você por dentro quer chorar Se quer chorar Só não vou tentar fugir Tentar fugir É resistir ou aceitar Louca Ela pode ser louca Louca Ela pode ser louca Ela pode ser louca Mas sabe o que é amar Ela beija na boca Não quer se apaixonar Bem que ela me disse Que gosta de dançar Deitada na areia Molhada de mar Ela hoje vai sair Se vestiu pra conquistar Toda linda e perfumada Sem ter hora pra voltar Não basta sorrir Não basta sorrir E se por dentro quer chorar Se quer chorar Só não vou tentar fugir Tentar fugir É resistir ou aceitar Louca Ela pode ser louca 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 Ela pode ser louca Ela pode ser louca Acha que pode ser louca Que os olhos estão tentando deixar a boca Louca Ela pode ser louca Louca Ela pode ser louca 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 Louca